Bem-vindos, nerdinhos tetudos, fãs de jogos, aqui é o Ogro, e nesse vídeo nós vamos discutir, eu vou esclarecer pra vocês por que o passe de batalha do Apex Legends é tão ruim e de propósito, de propósito. Vale lembrar que se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, sem mais delongas, vamos pra discussão que é séria e é pesada. Ok, o que que tem nesse passe de batalha que chama a atenção dos jogadores, tá? No primeiro momento eu olhei o passe de batalha na página, me parecia interessante, eu pensei que haveriam quests, desafios, easter eggs, como existem nos passes de batalha do Fortnite, afinal de contas, o Apex Legends se baseou completamente no Fortnite pra criar esse passe de batalha. E o que que a gente vê aqui no passe de batalha do Apex Legends? Recompensas rasas, recompensas rasas são skins raras, são skins recolor, são skins de armas, que são de nível de raridade raro, e são recolors, tem poucas caixas, são 5 caixas do level 1 até o level 100, e tem algumas caixinhas aqui que são especiais. Tem uma caixinha que é no level 26, que é uma caixa rosinha, púrpura, que tem que te dar uma garantia de vir um item épico, um item épico. E tem uma caixinha no level 86, que é uma caixa dourada, que te dá a garantia de vir um item lendário. Existe um motivo pra essas recompensas serem tão pouco generosas? Existe. Vamos notar aqui, por exemplo, que a fala da introdução da Lifeline é no level 96, e a fala de introdução da Bangalore é no level 6. Cara, quem joga de Lifeline tem que upar 90 níveis a mais do que quem joga de Bangalore. A mesma coisa, esse tokenzinho de nível. Tokenzinho de nível tem no level 5, no level 10, no level 15, tá sempre com essa recompensazinha. Não seria melhor um token, e aí esse token ir passando de level? Essas informações também são baseadas no vídeo que eu assisti hoje, não tem como a gente assistir uma boa análise e deixar de se basear. Então é do Pox Games, se você não acompanha o canal do Pox, dá uma olhada lá porque vale a pena. Mas não é disso, não é das recompensas que eu quero falar. É por que as recompensas são pouco interessantes. Por que as recompensas... Por que a Respawn e a EA não estão dando metais de criação? Por que eles não estão deixando que nós escolhamos as próprias recompensas? Uma recompensa nível raro, olha só, ela custa 60 metais de criação. Por que a EA não dá pra gente os 60 metais de criação? E deixa a gente escolher a recompensa da lenda que a gente quiser. Por que eu vou ganhar uma skin do Octane, né? No level aqui 48, uma skin rara do Octane? Sendo que talvez eu não jogue de Octane. Me dá 60 metais de criação. A EA não quer que nós tenhamos metal de criação. Quando a gente tem metal de criação, nós compramos as lendárias e as skins que nós queremos. Eu quero, por exemplo, essa skin da Wingman aqui, ó. Essa skin aqui, ó, Calor Morto. Eu acho fantástica, tá? E eu tenho essa estelar que é muito bonita. Por que a EA não quer me deixar comprar a skin lendária? Por que está tão pouco generoso essa coisa do metal de criação até quando você está abrindo caixinhas? Quantas lendárias vocês compraram até hoje com metais de criação? Quero perguntar pra vocês. No máximo uma. No máximo uma. Eu comprei uma. Eu comprei uma que foi a skin do Octane. e eu paguei, eu comprei cerca de 200 reais em caixas. Foi essa aqui. 200 reais em caixas. Que pra mim não é uma despesa. É um investimento. Afinal de contas, eu abro na live. Eu faço vídeos sobre. Então é um investimento. Eu encaro assim. Eu comprei uma, tá? A partir do momento que você compra a sua skin lendária, você deixa de desejá-la. E quando você deseja menos, você tem menos chance de comprar uma caixinha de loot. Pra obtê-la. E aí é que entra a mais forte e mais crítica denúncia desse vídeo, tá? Existem estudos de psicólogos e de estudiosos em games que relacionam loot box, caixinhas de loot, com jogos de azar. Então a sensação que você tem quando está abrindo uma caixinha que te dá skins e te dá loot no jogo é a mesma sensação, é a mesma área do cérebro que é ativada quando você está jogando seu dinheiro num caça-níquel. A diferença é que quando você ganha na loot box, você está satisfeito. E você não precisa continuar ganhando. No caça-níquel, quando você ganha, você não fica com a recompensa, entendeu? Se você tira aquela skin lendária, não tem como você continuar ganhando aquela skin lendária. Você está satisfeito. Eu tirei minha skin É o Diablo? Eu estou satisfeito. Eu não vou comprar mais caixinha, porque era exatamente a skin que eu queria. Entendeu? Já no caça-níquel, a pessoa ganha dinheiro, mas ela estava colocando dinheiro, ela quer a sensação de ganhar, a sensação de receber. Então, quando você ganha a sua skin lendária no joguinho, no loot box, a sua sensação de desejo, ela diminui. E a indústria dos games, principalmente esses jogos freeze, ela se baseia nisso. Ela se baseia em se aproveitar das pessoas que são um pouco menos controladas enquanto consumidoras e que vão fazer esses gastos de uma forma descontrolada. Haja visto quantas pessoas que já postaram no Twitter, que já postaram no Reddit, que compraram mais de 500 dólares em caixinhas para tentar pegar o visual de herança da Wraith. A skin de herança da Wraith, vocês sabem que tem uma porcentagem ínfima de chance de vir em uma caixinha e que se uma pessoa comprar 500 caixas, ela vem obrigatoriamente. Várias pessoas se descontrolaram e foram atrás disso e gastaram muito dinheiro. 500 dólares hoje está passando o quê? De 1.800? Quase 2.000 reais. É muito dinheiro. Então, é o motivo pelo qual as recompensas do passe de batalha do Apex Legends são tão pouco generosas. É por isso que eles não querem dar skins lendárias. É por isso que eles não querem dar mais caixas. Eles não querem dar ao jogador a chance de tirar a skin, o desejo daquele jogador. Eles não querem saciar o desejo desse jogador. Eles não querem fazer com que o jogador fique satisfeito justamente para tentarem mais uma vez comprar caixinhas e tirarem esses itens lendários. Vale ressaltar aqui que a chance do item lendário, olha só, é menos de 7,5%. Então, você precisa ir de 13 caixinhas, 14 caixinhas, para tirar um item lendário garantido. E aí você tem inúmeras possibilidades de armas para a qual esta lendária vai cair. E pode ser para a arma que você não quer. Então, se eu por acaso desejo este visual da Wingman, provavelmente a Respawn, através da EA, vai fazer de tudo para que eu pegue todas as lendárias diferentes primeiro, antes de atingir o visual que eu realmente quero. Eles querem me dar a metal de criação para que eu possa pegar a lendária que eu realmente desejo? Escolher o item que eu realmente quero ter? Não. Então, há uma ideia, há uma mecânica nefasta por trás desse passe de batalha. Isso é muito sério, cara. Eles estão incentivando você a cada vez mais colocar dinheiro dentro do jogo para comprar caixinha. A única coisa que tem nesse passe de batalha que vale a pena são as moedinhas Apex. E a quantidade de moedinhas Apex é exatamente o mesmo tanto, 950, para você comprar o próximo passe de batalha. Que provavelmente também não haverá recompensa significativa. Então, caras, pensem muito bem antes de gastar o dinheiro de vocês com Lootbox. Essa relação ela é real, a relação de Lootbox com Jogos de Azar. Cara, eu li bastante sobre isso antes de fazer esse vídeo. Eu poderia deixar alguns links aqui, mas acredito que você mesmo pode fazer a sua pesquisa. Digita no Google. Lootbox, Jogos de Azar. Aparecem inúmeros estudos, artigos sobre, artigo científico, TCC de faculdade, defesa de tese, dissertação e tal. Então, isso é profundamente estudado e é uma pena que a indústria de games tenha se apoiado no vício das pessoas pra realmente fazer dinheiro, sabe? Então, a diversão do jogo realmente está em segundo plano. Vocês sabem que existem pessoas viciadas em jogos de azar, assim como existem pessoas viciadas em bebida, viciadas em droga. Então, algumas pessoas realmente não conseguem se controlar ou se controlam pouco e acabam gastando muito mais do que deveriam. Um jogo como o Apex, vamos dizer que hoje, se fosse lançado custaria 150 reais aqui no Brasil, eu já gastei mais do que 150 reais nesse jogo, sabe? Novamente, não porque me descontrolei, mas existe, talvez, uma relação pensada pro mercado brasileiro, vamos dizer, vamos colocar aqui o preço das caixinhas, vamos colocar aqui a raridade das skins, de forma que as pessoas que comprem caixinhas gastem pelo menos uns 80, 100 reais por um jogo desse nível. então eles não precisam vender o jogo, já que eles estão te explorando diretamente em relação ao lootbox. Bom, essa é uma crítica muito séria, essa é uma discussão séria, espero que vocês tenham entendido o motivo, sabe? Não é à toa que um jogo desse calão, um jogo foda, um jogo que atingiu o topo do mercado em seis semanas, tem um passo de batalha tão fraco. É surpreendente isso, que um jogo com a qualidade do Apex Legends não tem um passo de batalha com a qualidade foda, né? A questão das quests, da falta de desafio, Pra conseguir pontinho você tem que jogar com as lendas, você tem que simplesmente jogar com as lendas, tempo de sobrevivência. Não existe quest, não existe recompensa e desafio pra cada uma das lendas, pra matar com certa arma, pra dar headshot, pra nada, lutar tantas vezes com lifeline, nada. Então é meramente um passo de batalha pra falar que tem, um passo de batalha pra estimular pouco, e um passo de batalha que não vai te dar as skins que você deseja. Um passo de batalha cheio de fillers, cheio de skins recolor, cheio de badges que não significam nada, né? Cheio de áudios de introdução com 90 níveis de diferença entre um e outro. E um nível 100 com uma Havok. Uma Havok é uma arma que ninguém gosta, que ninguém usa, né? E que tá aqui no vídeo, quando ela atira, dá uma fumaça lateral que eclipsa a sua vista, olha só, que tampa a sua tela. Você tem mais um motivo pra não usar esse skin? Ela começa a atirar e vai fazendo o escapamento, vai ocupando sua tela, é horrível. Seu campo de visão vai diminuindo, né? Então é triste, né? Mas agora vocês entendem porque a recompensa do level 100 é uma Havok que não é uma 301, não é uma Peacekeeper, não é uma Wingman, não é uma R99. Não são essas armas que a galera realmente gosta de usar, é porque a galera realmente quer ter skins e quem quer ter uma skin de 301, quem quer ter uma skin de Wingman, quem quer ter uma skin de Peacekeeper vai ter que comprar caixinha. Tá? Vocês acham que eu tô muito duro no meu comentário, na minha análise, na minha crítica? Escreve aí nos comentários, vamos ver se realmente é isso que eu penso ou se vocês têm uma teoria melhor. Inscreva-se no canal, deixa o like, compartilha com os amigos, esse assunto é seríssimo. Grande beijo do Ogro, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho